O Mar de Amor O Mar de Amor é um contraponto É justamente para todo mundo pensar É o Mar de Sangue? É essa pergunta que todo mundo vai se perguntar Só para o Mar de Gonzaga O Mar de Amor morador, quem era bandido, quem era criança, eles estavam apertando o aço para cima de nós e não querendo nem saber, porque eles falaram que a partir de meia noite ninguém entra e ninguém sai da favela e por isso que está todo mundo aí fazendo essa rebelião aí para eles saírem da favela. É uma ação irresponsável que trata a favela como arena de guerra, não tinha nenhum sentido a polícia agir como agiu hoje, de madrugada e hoje pela manhã e está agindo durante o dia, não tem nenhum sentido a polícia permanecer aqui com essa força bélica e monstruosa, simplesmente para coisa alguma. Atenção morador, venha para a rua morador, o ato é seu. A gente está querendo chamar a atenção para as mortes. A gente está querendo separar pessoas que são inocentes e pessoas que não são inocentes. Na realidade, o que é importante pensar é que são pessoas moradoras que a polícia entrou e matou. Mas a maioria dos mortos não foi em confronto. A polícia entrou nas caixas. A polícia entrou nas caixas e executou as pessoas. A polícia entrou nas caixas e executou as pessoas. A polícia entrou nas caixas. A polícia entrou nas caixas. A polícia entrou nas caixas. Eu acho que, graças a Deus, que Deus é na minha vida e na vida dele. Se eu continuo pelejando naquele socorro, hoje nós dois não estaríamos aqui para contar essa história. Eu tenho certeza que não. Porque automaticamente eles vão matar a gente. Porque eles sabem o que eles fizeram com a gente. Pra mim é difícil eu passar na rua onde que eles foram guariados. É muito difícil. Eu passo às vezes, porque eu sou obrigada a passar. Mas... Eu quero chorar, eu fico, eu me tremo toda. Nesse dia que meu pai tomou um tiro, o pai da minha amiga morreu. Chegou do trabalho, pouca da manhã. Quer dizer, indo pro trabalho. Aí foi a polícia e falou, tá saindo de casa por quê? Já no beco, já matou o cara no beco. A polícia da bota nem perguntou nada. Ele falou, seu trabalhador, vou abrir a minha porta. As polícia arrombou, mataram, quer dizer, primeiro mataram pra depois perguntar alguma coisa. Primeiro eles matam, depois perguntam. Aí eu te pergunto, o que você resolveu disso aí? Nada. O governo não fez nada. Aí que vem, por exemplo, um garoto jovem da família dele pode se revoltar e entrar pro tráfico. Aí o governo fala que os jovens estão se revoltando. Ou até mesmo a filha dele se revoltar e entrar pra prostituição. Aí a culpa é de quem? Da gente que mora aqui? Os filhos ficaram revoltados com a situação. Entendeu? Ficaram revoltados. Mas aí o que que eu fiz? Procurei passar tranquilidade. Foi isso. E sempre conversando com eles que não é pra esse caminho. É pro outro caminho. Caminho de paz. O que você tem medo? Eu tenho medo de quando eu tô saindo. Às vezes eu não sei de que tá acontecendo alguma coisa. Eu saio tomar um tiro. Eu tenho medo de quando eu fico dando tiro. Aí não tenho pra onde correr. Não tenho pra onde correr. Não tenho pra onde correr. Você, bebê? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com as crianças que estão na rua dando tiro. Só isso. Eu tenho medo de quando começa a dar tiro de madrugada. Aí o meu pai chega de madrugada. Aí eu tenho medo. Mamona? Eu tenho medo de sair pra rua e não voltar mais. Eu tenho medo disso. Você, João. Eu tô medo de tomar um tiro na rua. Que surpresa. Eu tenho medo da minha irmã tomando um tiro. Eu tenho medo de tomar um tiro. Né, dona Isabela? Não me deu. Vamos embora. Bora levar a noite. Vamos tirar a noite, o que é? A minha cara é direita de me passar. A minha cara é minha cara. A minha cara é minha cara. A minha cara é minha cara. Eu tenho uma cara. A minha cara é minha cara. Eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave. As marcas são invisíveis internas. No dia seguinte, tudo retoma ao normal. Não tem mais cabelão, não tem mais guerra, tudo bem. Mas as marcas internas são as marcas de não aprendizado, as marcas das síndromes, as marcas dos bloqueios. Essas são as que vão ser visíveis um pouco para frente. A criança para de falar, ou a criança começa a não aprender, ou a criança não quer mais ir à escola. Enfim, acontece de várias maneiras. Nós temos no Brasil um número muito grande de crianças traumatizadas pela violência. Se não for, digamos, conversada, falada ou mesmo tratada em alguns casos, isso fica para a vida. Eu tive aqui duas crianças que endoidaram. Eu tive uma professora que surtou, que está de licença, que não aguentou o peso, a guerra. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu vim para a escola, eu vim ali perto da Jerusalém, indo para a Avenida do Brasil. Aí eu estava indo para a escola, aí tinha um monte de policial lá embaixo da Avenida do Brasil, aí tinha dois bandidos sentados assim, aí eu olhei na parte do policial e já entrei na outra rua. Aí na hora que eu ouvi assim, tá, 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 três tiros, aí bateu assim na cabeça do menino, assim, parece que explodiu o que vai ser dentro. Aqui estourou. É, ali na Avenida do Brasil. Não, tem uns, um ou dois meses, por aí. Não, não. Quer montar alguma coisa? Ah, eu não sei. Aí tem que ver lá com a secretaria, eu não sei. Eu estou aberta. Tá bom, obrigada. Tchau. Eu nunca fecho. Eu só fecho quando realmente acontece assim uma coisa, como na semana passada, que eu tive que fechar. Porque não era possível ter ninguém aqui dentro com tanto tiro, né, Matheus? Era muita coisa. Você ficou aqui abaixado, é? Você ficou abaixadinho aqui, sabia? Você ficou todo abaixadinho ali, né? E você ficou com medo, não estava? Não. Você ficou abaixadinho. Tiro os teios na região. Vou chegar pra cá pra conversar com o Rodrigo. Olha, o problema atinge também outras instituições na comunidade. Essa foto aí é de uma das salas de aula do projeto UERÊ. Aí começou o confronto e a Dani Boni pediu pra que a gente abaixasse. Ela aproveitou pra mostrar pras pessoas. Ela aproveitou e tirou a foto. Mas é complicado, a gente faz sempre. A gente fica preocupado com as crianças. Não é só comigo. Tia, foi quatro. E aí, gente, procura um funcionário. E aí, do funcionário também. Tira mais um. Mais um. E eu também posso procurar um funcionário? Eu também posso procurar um funcionário. Eu também posso procurar um funcionário. É daquilo dos traficantes. Isso aqui é o caveirão. 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 Faz ameaçações. Não. É, tira. Não. Então você desenha. Não. Tá ótimo. Do outro lado, o Isabel, ficou uma folha, Isabel. Isabel, botei no quadro. Um lado é o quadro. Faz ameaçações. Com as drogas, o cara vendendo. O que é isso? Com o helicóptero. Aqui, ó. Os caras vendendo a maconha. Os traficantes. O caveirão chegando. Pedro, mas eu só queria que você escrevesse. Gosto? Não gosto, Ana Mare. Eu vi que vocês vão desenhar aí. Oi. Quer jogar? Ah, eu não. Pode ficar isso. Eu peguei a bola. Vou jogar ali fora. Você tem uma namoradinha? Eu não entendo, mas é grande. Sexta foi o nosso casamento. Vocês não foram. Mas peraí, você beija na boca? Sério? Sério. Sério. Você beijou na boca dela? Foi. Porque eu não fui lá gravar. Pra tu ver. Beijar na boca, aí você faz mais o que? Te dá carinho? Eu dei um carinho pra ela. Eu já comprei um carro pra ela, de verdade. Um carro? É um carro. Foi de um real. Dei um real. E foi. Ela gostou? Caro. Gostou. Foi caro, foi caro, foi caro não. Foi caro, carro não. Foi um real. Foi caro, não. Foi caro, carro não. O carro, o carro, o carro, o carro era barato. Foi muito, foi muito coisado. O cara, você tá aqui, tô querendo matar. Mas é de verdade, tio. Vai, por favor. Matou? É, eu já matei. Tem um, tem um, tem um, querendo matar. Porque, tia, mata uma vez só. Matou quantos? Três. Três. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala muito rápido, eu. Você já conversou com um policial? Você já falou com um policial? Já falei. E o que você falou pra ele? Ah, ele queria me bater o... Pof. Ficou na cara dele, ele morreu. Já matou um policial? Você quer dar brincando assim? Porque eu acho que você tá inventando histórias. Histórias. Tô nada. Nada? Tô nada. É verdade, é tudo verdade. É mentira. Não é mentira não, é de verdade. Isso. Mas eu tenho outro policial aqui, é sério. Não é mentira não, é de verdade. Continuam morrendo pessoas todos os dias, familiares, vizinhos e não familiares e nem vizinhos também, das pessoas que passam aqui. E a gente tá tratando isso como se fosse normal, as pessoas morrerem umas depois das outras em massa. Tem muita violência, caseira mesmo. Essas crianças sofrem até o ponto de não quererem mais estar naquele ambiente. E aí vem pra rua. A rua oferece um ambiente muito mais hostil do que a casa. Então você, que apanhava do seu pai, da sua mãe em casa, você vem pra rua e encontra outras pessoas que vão te bater. As preocupações deles, da galera que mora na rua, é outra, né não, mano? Fala tu. O que que te preocupa quando tu tá na rua? Se tu vai acordar vivo amanhã, esse nego vai passar por cima de tu, hein? Não, não vai problema, se preocupa todo dia. Nós vivemos na noite. Como é que a noite é aqui? Fala tu. Muito estranho. A polícia bate em nós do nada. O policial guarda também? A guarda. Fica falando que nós ficamos roubando aí na região, como é? Nós mesmo dorme é por aqui, para por aqui. Como é que vocês vão roubar aqui? Como é que nós vai roubar por aqui? Ele passou com a moto. A polícia fez isso aqui, ó. Eu quero a minha mãe e quero encontrar meu pai. Verdadeiro. Maxil, mora tudo com força, pá, pá. Esse monstro vai vir, pá. Esse monstro vai vir, pet. Esse monstro vai vir, pô. Esse monstro vai vir, espada, pet. Se não, esse monstro vem, vai tomar soco na cara. Ya, ya, ya. Acabou.